Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Adriano esbanjou felicidade e compartilhou o momento relaxado com seus seguidores no Instagram. Até caixa d'água virou piscina para ele. Didico, como Adriano Imperador é chamado carinhosamente nas redes, é gente como a gente e mostra uma simplicidade e alegria em seu Instagram que cativa cada vez mais pessoas. Nesta quinta-feira, 24, o ex-jogador de Flamengo e Inter de Milão apareceu nas redes tomando banho em uma caixa d'água com a legenda, estou na piscina na favela. Em seguida Didico publicou outra. Dessa vez, atacando de churrasqueiro o raiz, com direito a grelha sendo amparada por tijolos. Que coisa maravilhosa, disse Adriano, que se mostra cada vez mais à vontade quando está na comunidade. O carinho dos fãs nos comentários mostra como o estilo de vida de Adriano, que poderia viver a todo momento cercado de luxos, é aprovado por seus seguidores. Meu sonho é ser esse cara, disse um seguidor. A maior riqueza de uma pessoa é sua humildade. Imperador, inspiração dentro e fora de campo, comentou outro fã, se inscrevam nos canais.